Aqui é a parte de frente onde fica a balança, né? Eu estou no 32º andar aqui, olhando lá para baixo. Tem casas bonitas, não sei se vocês estão dando para perceber, vou enxergando aqui mais um somzinhos. Aqui no início da avenida Garibaldi, retornando o fundo para a avenida Vasco da Gama. Nós estamos vendo ali. São bastante obras que estão em construção aqui em Salvador. Só daqui mesmo eu estou vendo umas 9 prédios, 9 turres que estão subindo. Então, Salvador está crescendo muito. Nós podemos ver, né? É alto demais. A gente vai nascendo um cinto de seguração aqui. Estou encarregado em dinheiro mais para o barato. Por aqui. É, mas tem umas casas bonitas lá embaixo. Tchau. Tchau. Tchau.